Bom dia a todos. 30ª Reunião Deliberativa Extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 17 de maio de 2021, havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação à APA da 29ª Reunião, audiência pública extraordinária realizada. Deputado, qual é o artigo? Eu quero fazer uma reclamação, porque eu estou aqui em frente à V. Exª, com um pouco mais de um metro e meio. V. Exª só coloca a máscara agora. O deputado Jordi está tirando a máscara o tempo todo, ele está aqui espirrando do meu lado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar o próximo. Isso não está acontecendo aqui na comissão. Mas confesso à V. Exª que é muito desconfortável. Eu acho isso um desrespeito, entendeu? Eu, inclusive, se o deputado Jordi continuar tirando a máscara, eu vou terminar saindo daqui, vou ficar um pouco mais distante, porque eu não vou tirar a minha em respeito a ele, em respeito à deputada Fernanda, em respeito à V. Exª. Inclusive, eu estou aqui com o meu copo d'água cheio, querendo tomar água e não vou tomar em respeito a V. Exª. Eu penso, deputado Bia, que, para que a gente possa seguir a sessão, isso tem que ser respeitado e não está sendo, infelizmente. Do jeito que eu respeito o próximo, eu quero ser respeitado. Eu não estou sendo com a presença aqui, tanto de V. Exª na minha frente, como do deputado Jordi, que já tiraram a máscara várias vezes e ele aqui... Acabou o tempo aí, presidente. Presidente, eu quero um minuto. Eu fui citado... Pois não, deputado Jordi. Eu fui citado... É muito importante a respeito... Senhora Presidente, primeiramente, eu quero dizer ao deputado Gervásio que eu estou a dois metros dele. Segundo, que eu estou usando máscara, eu tiro máscara para tomar café. Ainda não inventaram algum modo de tomar café com máscara. Agora, quando for para falar, eu vou retirar minha máscara. Até porque todos os correios jornalários deles, todos os que são do PT, do pessoal, todos pegam no momento que vão fazer a sua fala e retiram suas máscaras. Então, é óbvio que essa reforma vem para ganhar, fazer com que os militares ganhem até R$ 66 mil, a cúpula militar, o presidente da República acima do teto, come picanha de R$ 7 mil e quer espremer os servidores, professores, médicos, enfermagem, assistência, social, que ganham até 3, 4 salários mínimos. Isso é uma escárnio, é uma vergonha. Então, nós não podemos continuar com essa reforma, ela é uma imensa falsidade, é uma destruição do Estado brasileiro. Vamos retirá-lo da pauta imediatamente. É mentira, deputado milionário. Presidente, presidente, o novo... Quem é o canalha que falou aí? Como orienta o novo? Quem é o canalha que falou aí? Por favor, deputado Ivan Valente, vamos manter aqui a compostura. Levanta a mão aí, canalha, que estou te vendo aqui. Não serão aceitos palavras de... Canalha mentiroso, fique nisso. Deputado Ivan Valente, deputado Ivan... Como orienta o novo, deputado Gilson... Como é que a senhora diz isso para o deputado Ivan Valente... Ele está falando palavras antirregimentais e eu não vou aceitar. Deputado Bia, 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 deputado Ivan foi provocado... Nós estamos em orientação, nós estamos em orientação. Sejamos justos, deputada Bia. Deputada Bia, o deputado Ivan foi provocado, a senhora não viu, eu ouvi. Ele foi provocado, ele foi atacado e evidentemente que reagiu. Então eu peço a vossa excelência, se houve um ataque e uma reação, eu peço aos deputados que respeitem essa cessação. Com uma provocação, nós estamos procedendo. Deputado Ivan Valente, por gentileza, deputado, vossa excelência, deputado, vossa excelência, já usou o tempo de orientação. Nós vamos continuar a orientação. Como orienta o novo deputado Dilson? Deputado Dilson, como orienta o novo? Deputada Bia, é a deputada Adriana que vai orientar. Deputada Adriana, como orienta o novo? Vossa excelência, determine, por favor. Deputada Adriana, precisa responder. Deputada Ivan, deixa eu falar, por favor. Deputada Adriana, se identifique e peça desculpas. O canalha que falou precisa pedir desculpas. Deputada Adriana, como orienta o novo? Ele falou, matador de índio. Por favor, deputada Adriana, como orienta o novo? Deputada, vem aqui, questão de ordem, deputada. A deputada Orlando, a deputada Adriana está tentando fazer orientação e não está conseguindo. Alguns momentos depois... Eu não ouvi, eu só ouvi o deputado Ivan, por isso eu repreendi, porque eu só ouvi o deputado Ivan. Presidente, presidente. Mas eu não ouvi e continuo não sabendo qual foi. Mas mesmo... Presidente, presidente, vamos dizer que é o som, presidente. Eu quero direito de resposta, presidente. Nós iremos... Pois não, deputado. Esse sujeito é um mentiroso produtor de fake news. Ele é um delinquente, é um bandido. Deputado, nós vamos concluir a orientação. Nós vamos concluir a orientação e após a orientação, eu vou dar a palavra ao deputado. Agora nós vamos concluir a orientação. Fala aí, covarde. Para orientar o PCdo B, presidente. Para orientar o PCdo B, presidente. Você tem que provar o que fala seu bandido. Você é um bandido. A vossa excelência não orientou, deputado Orlando Silva. Vossa excelência não orientou. Agora eu vou orientar, presidente. Você é um delinquente. Pode orientar, deputado. Você não tem coragem. Eu peço, deputado Ivan, eu irei resolver a questão de ordem. Deputado Ivan e deputado Zé Medeiros, eu peço que se quiserem discutir, que se retirem da sala e discutam no privado, porque isso aqui é uma sessão da CCJ. Então, depois, deputado Orlando, eu vou ouvir o que foi dito. No momento, eu peço a vossa excelência, vamos retirar o som, por gentileza. Mas eu não consigo conduzir a reunião com deputados brigando na sala. Isso é impossível. Então, se querem brigar, discutir, que façam no privado. Aqui nós vamos manter a reunião. Uma eternidade depois... Kim Kataguiri, pelo prazo de três minutos. Senhora presidente, eu me inscrevi para falar sobre a reforma administrativa. Primeiro, cumprimentar o relator, deputado Darcy de Matos, pelo primoroso trabalho em ter retirado o poder discricionário do presidente da República de extinguir órgãos sem autorização do Congresso Nacional, manteve uma prerrogativa importante dessa casa. Infelizmente, o relator não poderia incluir, como eu desejo e vou lutar para que aconteça, o Judiciário, o Ministério Público e o Legislativo no relatório, porque esse é um debate que a gente vai fazer na comissão especial. É justamente sobre essas emendas que eu apresentei, presidente, que eu gostaria de falar. Eu acho que o Congresso Nacional não pode se omitir, neste momento, de incluir todo o topo da elite do funcionalismo público dentro da reforma administrativa. Senão não é uma reforma administrativa, senão é uma reforma só para a base. Não faz sentido nós permitirmos que um juiz ou que um promotor, que um deputado federal, que um senador tenha direito a férias de 60 dias, enquanto um trabalhador comum da base do funcionalismo tem 30 dias. Ou mesmo na iniciativa privada tem 30 dias. Isso se ele tiver de carteira assinada. Boa parte deles sequer tem direito a férias nenhuma, porque é um trabalhador informal. Esse é um dos objetivos das emendas, quatro emendas que eu apresentei à reforma administrativa, que por enquanto tem 140 assinaturas, faltam, portanto, 30 assinaturas para a gente conseguir apresentar essas emendas na comissão especial, que veda essa concessão de férias de 60 dias, a venda dessas férias também, que muitas vezes acarretam em super salários. Eu vejo muitos deputados aqui pedindo na comissão para nós votarmos, acho que é o 6746, salvo engano, que é o projeto sobre os super salários, do excelente relatório do deputado Rubens Bueno, mas eu não acredito que uma modificação apenas legal vá solucionar o problema, porque hoje é uma interpretação constitucional. Hoje o Supremo Tribunal Federal permite a concessão desses super salários e, portanto, deveria ser a modificação por PEC, proibir férias de 60 dias para qualquer membro de qualquer poder, proibir venda de férias para ter super salário, licença-prêmio para ter super salário, venda de licença-prêmio para ter super salário e fazer com que todos os membros da administração, direta e indireta, estejam dentro de uma reforma administrativa. Ela tem de começar pelo topo, na minha avaliação deveria ir até além, mas isso, infelizmente, o governo com certeza não teria coragem de fazer, que seria cortar salários, porque hoje nós temos uma máquina de distribuição de renda do trabalhador mais pobre e informal da iniciativa privada para a elite do funcionalismo público federal. Relatório do Banco Mundial mostrou que a diferença salarial do funcionalismo público federal do Brasil em relação à iniciativa privada é de 96%, deputado Daci, 96% o funcionário público federal recebe mais do que seu equivalente à iniciativa privada, é uma das maiores distorções do mundo, e é essa distorção que nós deveríamos estar combatendo e que eu chamo meus pares e convido a assinar, e qualquer dúvida em relação a essas emendas, me procurem, porque eu vou continuar lutando até o final do prazo na comissão especial. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.